A ampliação e reforma dos prédios dos Correios de Campo Mourão foi tema do encontro promovido esta semana na capital do estado. E eu converso com o deputado Douglas Fabrício do PPS. Bom deputado, não só o prédio dos Correios de Campo Mourão, mas como o Goiherê está precisando de reforma e ampliação. É, na verdade, o Goiherê já recebeu a reforma. O Goiherê já fez um novo prédio, uma ampliação, ficou bonito até, inclusive, as instalações do Correio de Goiherê. E o que nós fomos também reivindicar agora é uma ampliação, uma reforma, uma melhoria no conforto lá para o atendimento do prédio dos Correios aqui em Campo Mourão. Estivemos falando com diretores, pessoas lá em Curitiba, que tratam deste tema, que vão colocar recursos dentro da instituição, prevendo o orçamento do ano que vem. Pelo menos esta foi a nossa reivindicação. Como o Correio é uma entidade federal, ligada ao governo federal, nós também acionamos o deputado Rubens Bueno, que é deputado federal aqui pela nossa região, para nos ajudar nesta reivindicação. Então, em parceria, junto com o deputado Rubens Bueno, nós estamos lutando para conseguir recursos para melhorar os Correios aqui de Campo Mourão. Bom, estiveram participando também os técnicos do Correio, gerente do Correio, também participando dessa reunião e colocaram essas dificuldades, deputado? É, nós estivemos lá, até anotei aqui, os coordenadores regionais dos negócios dos Correios, que é o Denis Xinka Toyama e a coordenadora de finanças, Caroline Choncel. São nomes, por isso que eu gosto de anotar para não cometer injustiça e falar o nome errado. São essas pessoas que estiveram conosco tratando deste assunto. Quanto à realidade hoje de Campo Mourão dos Correios, deputado? A realidade, eu tenho visitado o Correio, tenho também recebido e-mails de lideranças ligadas ao Correio e também da população, principalmente, pedindo justamente que melhore, porque quando é época de calor, fica muito, precisa ter melhoria nessas instalações, né? Às vezes só o ventilador, às vezes não consegue deixar uma pessoa mais confortável lá. E como o Campo Mourão vem recebendo investimentos, você pega a Justiça Federal, tem feito investimento, a Caixa Econômica Federal, feito investimento, melhorado as suas instalações aqui em Campo Mourão, nada mais justo que também o Correio siga esse mesmo exemplo e melhore as instalações para oferecer um melhor atendimento e um melhor conforto à população de Campo Mourão. Bom, durante esse ano o senhor trabalhou em vários projetos novos, mas também deu continuidade a outros projetos, principalmente reformas e ampliações. Um desses foram as escolas também, algumas escolas de Campo Mourão, que foram contempladas com ampliações e reformas. É Campo Mourão, nós fizemos várias invidicações, para que desde a escola de Pique de Vaí, que inclusive já faz tempo que o pessoal pede reforma, pede melhoria nas instalações, e também de outros colégios aqui do município, mas também na região. Esta semana mesmo, nossa equipe esteve no município de Fênix, verificando a situação atual da escola, que precisa de uma reforma para melhorar o atendimento aos professores e aos alunos. E isso nós fizemos também no município de Ibiratã, conseguindo não só novas salas de aula, como também nova escola que está sendo construída, também no município de Juranda, também no município de Boa Esperança e diversas outras no município de Iguerê. Inclusive agora, semana que vem, estará o vice-governador aqui na região, fazendo inauguração de novas salas de aula que nós conseguimos para o município de Iguerê. Não só no município, mas ali nos municípios em volta. Pega o município de Moreira Salles, pega o município de Quarto Centenário, pega o município de Iguerê, enfim, de Rancho Alegre. São municípios que fazem parte do núcleo da região de Iguerê. Deputado, quando o senhor vai visitar uma cidade, o senhor já recebe várias reivindicações. O senhor, como é que funciona? O senhor vai selecionando as principais delas, para o senhor buscar recursos para essas reformas? Desde que eu entrei na Assembleia Legislativa, já fazem seis anos que sou deputado, eu tenho trabalhado focado em temas. Então o tema saúde é uma área que a gente tem trabalhado muito. Vejam o nosso trabalho desenvolvido para ajudar Santa Casas, tanto de Campo Morão quanto Goiure. O outro tema é a educação. Este tema também temos trabalhado bastante. Não só na briga por melhorias de condições de trabalho para os profissionais do setor da educação, tipo professor, desde a merendeira até o diretor da escola. E também infraestrutura, para poder melhorar para os alunos, para que os alunos tenham não só boas salas de aula e boas aulas. Então a área da educação a gente tem trabalhado muito, graças a Deus tem dado certo. E o outro tema é a área da segurança pública, que também temos trabalhado. E este é um setor bastante espinhoso, que precisa que o governo invista mais ainda, e que agora, no momento, inclusive vivemos um drama nesta área da segurança pública no Brasil.